Bom dia a todos e a todas, retornando do recesso, é, enfim, Londrina, cidade abençoada, segunda maior cidade do Paraná, estávamos num trabalho muito forte lá e quero deixar registrado aqui já no primeiro dia da volta do recesso parlamentar, é, o povo não tem férias não, mas aí os políticos aí tem bastante férias por ano. Pois bem, foi feita uma pesquisa, atenção povo abençoado londrinense, foi feita uma pesquisa científica na nossa cidade em parceria com a rádio Pai Querer FM, a líder de audiência do senhor JB Farias e Lino Ramos, é, junto com o maior jornal de circulação daquela cidade, a Folha de Londrina, é, junto também com o Instituto Multicultural, Cultural, e o povo cariosamente, senhores e senhoras deputados e deputadas, e o povo cariosamente colocou, é, o nosso nome em primeiro lugar no coração do eleitor e da eleitora na, na pré-corrida para a campanha, evidente, a prefeita do ano que vem, somando assim, 23% senhor presidente da totalidade, obrigado, beijo no coração da totalidade dos votos da cidade, mais ou menos senhor deputado, competendo deputado, é isso, equivale a praticamente quase 100, 100 mil votos na segunda maior cidade do Paraná, que é Londrina, que está abandonada, está largada para as traças, de um prefeito que não tem vergonha na cara, o tal do Belinóquio, que eu apelidei assim cariosamente, senhor presidente, é o cruzamento de Belinati com o Pinóquio, nasceu o fiote Cruz Credo, tal do Belinóquio, é, e o povo abandonado, e o prefeito, dona Maria Madalena, minha segunda mãe, minha mãezinha de coração, pioneira aqui na casa, o prefeito de qualquer cidade, senhor presidente, dos mais de 5 mil municípios da federação, ele tem por obrigação, 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 estar em primeiro lugar, em qualquer tipo de pesquisa, senhor presidente, porque ele é o prefeito, pai eterno, ajuda a nós, ele é uma autoridade, a maior autoridade do município, ele tem que estar em primeiro lugar, em qualquer pesquisa, mas não, está em quarto lugar, caindo nas tabelas da audiência, o prefeito de qualquer cidade, é, desse Brasilzão de meu Deus, mais um minuto para terminar, obrigado pela água aberta, é, já antecipando aqui, que a, obrigado, pois bem, o prefeito dona Maria Madalena, ele tem que estar em primeiro lugar, até em bolinha de gude, patrão, ou eu estou errado, eu estou louco, eu sou louco, eu vou ficar louco, muitos me chamam de louco, né, tem deputado aqui que me chama de louco, mas louco eram os loucos que achavam que o louco era louco, pois bem, então, senhor prefeito de Londrina, ainda há tempo de ajudar o povo, nesse restinho de mandato, mequetrefe, um mandato que está cheio de pau mandado, bate pau, atarracado no teu saco, mamando na teta da vaca holandesa, que dá o leite mais puro do mundo, ó deputado, já comeu o chocolate suíço? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, é o leite da teta da vaca holandesa que dá o chocolate suíço, beijo no coração, Londrina, obrigado por estar em primeiro lugar, beijo.